Oi papai! E aí galerinha? Liz, olha pra galerinha, por favor É o desfile de? Dia? Ela tá com vergonha? Tá com vergonha? Olha aqui pra mãe A primeira vez que a Liz vai assistir o desfile de 7 de setembro Eu assistia muito quando era criança Cara, ela está aqui É a primeira vez que a Liz vai fazer com a Liz... Vai? A gente já pode ir amanhã É a primeira vez que a Liz Fikheu É a primeira vez que o Liz Fikheu É a primeira vez que a Liz Fikheu É uma vez que mesmo O que a Liz Fikheu A Liz Fikheu Foi a segunda vez que o Liz Fikheu Obrigado, senhoras e senhores. E aí E aí E aí Obrigado.